Fala meus amores, tudo bem com vocês? Eu sou a Ju Evelyn e hoje, exatamente hoje, estive na 25 de março, gente, aproveitei uma carona do meu marido, fui lá e gravei pra vocês um tour na Fashion Makeup, porque o nosso cupom de desconto na loja física, ele tá ativo novamente, então gravei várias coisas muito legais lá na loja hoje, então você já me deixa o meu like, se faz favor, vou deixar o cupom aqui na tela pra você tirar um print, você mostra no caixa, você faz o pagamento no dinheiro ou no Pix e aí qualquer item da loja você vai pagar preço de atacado, então aproveitem muito, usem o cupom lá nas lojas físicas, é válido nas duas, fecha o Makeup, tá bom? Vou deixar o endereço das duas lojas aqui embaixo certinho, e agora eu vou aproveitar pra contar uma novidade pra vocês, até o dia 31 de maio o pessoal que compra no site, a gente tem cupom de desconto no site, gente, é esse que tá aqui na tela, o pessoal que comprar no site e pagar via Pix vai ter 10% de desconto, gente então esse momento é seu, meu amor, aproveita, os preços já são muito legais e você ainda vai ter mais desconto, então esse momento é seu, aproveita muito, de verdade se você for comprar no site e for fazer pagamento de outra forma que não é Pix, mantém o jeito que sempre foi o cupom do site 7% de desconto, acima de R$50,00 em compras pagou no Pix, acima de R$50,00 em compras, ganha 10% de desconto e o cupom da loja física é aquela coisa de sempre e não mudou nada, tá gente? gente, você vai mostrar o cupom no caixa, vai pagar no dinheiro no Pix e qualquer item que você comprar vai sair valor de atacado e não valor de varejo a diferença é bem grande, vocês vão acompanhar aí no vídeo, então aproveitem muito, tá bom? Bora pro tour, que tem muita coisa legal pra mostrar pra vocês nesse vídeo e aí meus amores, vim até que enfim, na 25 de março e óbvio que eu precisava fazer um vídeo aqui na Fashion, né? porque o nosso cupom na loja física voltou, então vou mostrar pra vocês várias coisas muito legais aqui da loja, vamos lá vou começar com esse lançamento aqui, ó, de SP Colors são duas paletas, a Sweet Charm e a Sweet Candy elas estão no valor de R$26,81 com o nosso cupom de desconto olha essa daqui que linda, da My Life Glamour Color R$25,80 com o nosso cupom de desconto ó, essas daqui também são lançamento de Louis Ansi R$22,75 com o cupom essa da Jasmine também é lançamento R$14,80 com o nosso cupom, muito linda eu tô numa vibe do roxo, do Lelais achei linda essa daqui essa daqui da Louis Ansi também é lançamento que a paleta Fashion, R$9,65 tem uns tons mais neutros ó aí temos aqui também, ó, Louis Ansi R$11,05 são três versões, tá, de paletinhas a rosinha, a lilás e a verde essa daqui também é lançamento da Vivai R$10,75 três cores, né, de paletinhas neon ó, ó o meu toque três cores, né, laranja, rosa e verde essa também é lançamento de SP Colors olha só R$12,70 com o nosso cupom essa daqui eu recebi da SP Colors eu vou testar com vocês, viu eu recebi as duas tô ansiosíssima pra ver qual é que é porque essa daqui, ó tem uma corzinha ali no meio, tá vendo super diferente tô ansiosa pra testar nossa, olha essa daqui que linda da Pink 21 me chamou a atenção glitter prensado tem um brilho bonito ele, né mas é aquilo, né, gente vocês sabem que eu tenho um pouco de receio de testar a Pink 21 R$19,50 é um lançamento se vocês já usaram me contem aí se é boa que aí se eu ver que é boa eu venho e compro aqui também tem essas aqui, ó Be Cool da Pink 21 tá R$9,30 usando o nosso cupom de desconto esse lançamento da City R$10,91 usando o nosso cupom de desconto eu tenho essa daqui eu vou testar com vocês, tá eu achei que tão lindas as cores vou mostrar aqui pra vocês de pertinho essa daqui pra alguém mais básica essa daqui as maquiagens, né mais em tons rosados enfim, tem muita gente que gosta e essa daqui ela é mais colorida achei muito, muito linda essa aqui não é lançamento mas eu já usei com vocês ela é maravilhosa eu vou deixar o vídeo linkado aí em cima pra vocês verem a pigmentação ela é muito, muito boa tá R$18,20 com o nosso cupom vale muito, muito a pena de verdade aqui tem a paleta que eu tenho sonho de ter, gente que é a paleta da Miss Rose ela custa R$64,40 eu acho no atacado R$64,40 gente no atacado, tá ela é linda eu nunca testei nada da Miss Rose e eu queria muito testar ela mas ainda não é o momento a Pink 21 também lançou paletinhas assim ó, neon três versões R$14,20 também tem essa daqui a Pink 21 lança muitas paletas, né R$14,20 essas daqui tem a Colorful da My Life lindíssima R$42,10 R$28,00 olha aqui o que voltou, gente Tropicalia de Dona Playboy maravilhosa essa paleta vale muito a pena R$41,30 com o nosso cupom olha como vale a pena, gente aqui tem essa paleta da Jasmine que ela tem essas cores aqui no meio que eu acho que dá pra usar como iluminador achei bem bonita essa paleta ela tá custando R$16,50 tanto no atacado quanto no varejo e da Alipink 21 lançamento, hein, gente ó, paleta Beach tem a verde a laranja e a amarela R$20,70 com o nosso cupom de desconto paleta lançamento da Dapop paleta Nebula tem duas versões, olha tem glitter prensado tá R$14,15 usando o nosso cupom de desconto ó, gente eu não ia nem mostrar essas porque enfim, não é lançamento, né mas o preço me chamou muita atenção então, ó, só pra deixar de dica pra vocês as paletinhas da Ludurana tão num preço muito bom, ó aqui, ó, lançamento de City Girls tem a paletinha Girl Charming duas versões uma mais colorida vem três blushes e uma mais neutra, rosada três blushes também R$22,50 com o cupom essa daqui é lançamento também, ó R$11,45 a paletinha Milkshake são duas versões, tá deixa eu ver é, ó aqui tem uma na minha mão e ali é outra ó, vou do ladinho assim pra vocês verem duas versões, tá bom? Constellation não é lançamento, gente mas essa paleta é tão incrível que eu vou falar novamente pra vocês R$32,00 com o nosso cupom vale muito muito, muito, muito a pena lembrando que é uma paleta da Specolors inspirada na da Huda que é gringa, né então é bem legal porque é uma forma da gente ter o mais caro, né o internacional aqui dentro no Brasil e mais baratinho então vale a pena de verdade as paletinhas aqui, ó da Belly Angel R$14,60 com o nosso cupom esse é lançamento, gente da Specolors R$21,10 com o cupom e esse daqui também é um lançamento, viu da Luzance paletinha Frenetic tá R$10,30 e são três versões parece muito legal é porque assim na tampinha não dá pra ver exatamente as cores mas no Instagram da Fashion eles postaram as paletinhas abertas e as cores são bem vivas, sabe achei bem legal agora eu vou mostrar uns lançamentos pra vocês aqui nessa parte de demaquilantes enfim tem esse aqui da New Face que é uma espuma demaquilante de limpeza tá R$5,99 tem esse aqui que a Face Beautiful lançou toda uma linha de pele de uva esse tá R$12,90 com o cupom o sabonete espumante sabonete facial pós e pré-maquiagem da Capim Limão R$7,80 com o cupom Cleasing Water Gel da Fenza daquela linha que eu tô sempre falando pra vocês agora tá R$7,00 com o cupom aqui tem também gente da Fina Severina o bálsamo de limpeza demaquilante R$20,20 esse daqui é um super lançamento gente sério parece um produto muito incrível aqui tem algumas brumas da Miss Lari que eles repaginaram e tudo mais essas daqui tem chá folha de chá com lavanda rosa branca e quinoa R$9,80 com o cupom eu sempre falei muito bem das brumas da Miss Lari principalmente as que não tem brilho era a que eu mais gostava essa daqui ainda não testei mas parece ser a mesma coisa tão boa quanto falando aqui também olha gente dessa linha da Fenza que eu já comentei com vocês tem água de beleza tá R$7,40 com o cupom e aqui um lançamento da Face Beautiful com a Julia Peixoto é a bruma iluminadora são em duas cores ó shiny gold e shiny silver R$15,60 com o cupom essa bruma aqui também tem olha gente água micelar me chamou muita atenção principalmente pelo preço super super barato R$5,50 com o cupom água micelar com nano vitamina C e de rosa mosqueta nossa bem barato ainda tem essa daqui também R$5,50 da marca Falle Beauty eu também não conheço vocês já usaram? comentem aí o que vocês acharam dessa marca eu acho que eu nunca usei nada dessa marca aqui também tem gente os batons da Julia Peixoto com a Face Beautiful essas são as cores ó tá custando R$15,60 com o meu cupom os glitters também da Face Beautiful com a Julia Peixoto tá R$16,80 com o nosso cupom e assim é bonito viu? caracas tem um brilho muito muito tem um brilho muito lindo sério olha isso aqui também aqui também vai ter o gloss que é lançamento da Face Beautiful com a Julia Peixoto aqui dá pra ver as cores ó R$14,20 com o nosso cupom tem esse lançamento aqui gente quem lembra do Lip Oil Tint da City Girls ficou super famoso todo mundo queria e aí não tinha mais enfim eles lançaram três cores agora R$7,01 esse gloss aqui gente eu tenho na cor 2 eu amo é um gloss com cor super incrível da SP Colors R$8,80 com o nosso cupom tem várias cores aqui aproveitem ó gente lançamento da Ruby Rose R$7,95 com o nosso cupom é o Glossy Balmy hidratante labial tem duas versões aqui e aqui também tem esse que é o Balmy Labial Mágico tá R$4,60 é R$4,60 com o nosso cupom olha aqui gente também chegou o lançamento da Adverse eles lançaram três serums tá custando R$8,45 com o nosso cupom e aqui também vai ter esse da Face Beauty for por R$15,60 com cupom tem outros dois serums aqui ó que é lançamento esse da Face Beauty for de pele de uva R$7,15 e o Proteção Urbana da Ruby Rose R$7,60 o Serum outra novidade essa daqui eu já testei com vocês é da Fina Severina os serums em infusão protetora suavizante e nutritiva R$24,70 com o cupom é muito bom viu olha só gente eu não sabia que aqui tava vendendo o Dylos esse pó é incrível e no caminho pra cá eu passei na farmácia e comprei um eu uso na cor D5 médio R$8,65 na farmácia eu peguei R$13 e pouco olha aí ó então aproveitem esse pó é muito incrível de verdade esse aqui é um pó lançamento da Dapop ó um Chrome Velvet tá R$12,85 com o nosso cupom ele fala que é um pó translúcido com efeito primer bem diferente né aqui também vai ter o uso da Diversa ó pêssego e chocolate R$14,05 com o cupom ó o pozinho da linha Tropicália também ó da Playboy R$10,15 com o nosso cupom e tem aquele super famoso ele mudou a embalagem tá agora ele tá com essa embalagem aqui tá R$10,40 com o cupom olha aqui gente pó levíssimo micronizado e translúcido da Louis Anse R$7,80 olha esse aqui gente que diferente o pó é amarelo real eu tô chocada olha e é compacto entendeu tipo geralmente é solto a Fibela lançou ó são três nossa gente que legal isso R$7,15 com o cupom nunca tinha visto fiquei chocada real olha essa baleta de blush da Vivay que coisa linda tem blush nos tons mais claros e mais escuros achei lindíssima R$10,05 com o nosso cupom da Vivay e olha esse blush da Playboy com brilho tá vendo que coisa linda R$5,85 gente muito muito barato aqui vocês vão encontrar os blush em creme também da City Girls R$13,40 com o nosso cupom já testei a cor 2 e 3 com vocês vale muito a pena olha essa paleta que linda gente da da Pop R$14,90 tem uns iluminadores olha que lindos olha esse produto que diferentão gente da da Pop Ombre Blush um blush em degradê tem três versões olha que lindo R$13,40 com o nosso cupom e tem esse aqui mais neutro olha a paletinha aqui gente da Anycolor várias pessoas querendo aqui tem aproveitem gente R$10,90 eu fiz até resenha dela lá no meu Instagram e eu vi que algumas pessoas falaram que não tá encontrando aqui tem aproveitem lançamento aqui gente da Adversa é o iluminador soltinho eles tem quatro cores se eu não me engano tá aqui o preço pra vocês R$15,15 novidades aqui gente de base tem essa aqui da Marmake eu não sei se são só esses quatro tons tá R$8,70 com o nosso cupom de desconto essa base aqui é muito boa viu gente não é novidade mas eu vou deixar a dica R$11,10 já testei com vocês o tom ficou um pouquinho claro mas deu pra vocês verem que ela é legal essa também é incrível eu uso na cor 2 R$12,40 aqui tem também algumas da Ruby Rose R$12,00 com o nosso cupom R$9,55 tem esse lançamento aqui da Adversa que é o BB Cream R$28,40 com o cupom Primer Fills que vale muito a pena R$14,90 com o cupom essa máscara aqui gente é incrível essa verde R$6,30 com o cupom não sei as outras dessa mesma linha mas essa verde sério é muito mara aqui vai ter também a base da Face Beautiful com a Julia Peixoto R$31,85 com o cupom vai ter também essa outra base da Face Beautiful que também é lançamento R$19,40 base dia a dia da Mahava é uma base incrível uma das melhores dos últimos tempos de lançamento R$15,30 olha só gente aqui lançamento também de sombra líquida da da Pop tem essas cores R$8,70 com o cupom delineador hoje eu tô inclusive com esse azul clarinho R$7,30 delineador líquido da Face Beautiful tem branco e preto R$15,60 e também tem gente esse lançamento aqui ó da Pink 21 que é a paleta Juliette R$15,50 com o nosso cupom então aproveitem gente tem muita coisa incrível aqui na loja esperando vocês usem o cupom e se você não pode vir aqui na loja eu uso o cupom do site que eu vou deixar aí na tela também aproveitem os descontos quando vocês precisarem comprar os produtinhos de make de vocês certo? comenta aqui embaixo o que vocês acharam do vídeo espero muito que vocês tenham gostado ainda mais gente que esse vídeo tá praticamente em tempo real então por favor deixa o like aí manda esse vídeo pra uma amiga que gosta muito de 25 de março que tá querendo comprar maquiagens ou então se você conhece alguém que revende maquiagem manda esse vídeo pra essa pessoa que pode ajudar muito ela através do cupom através do preço baixo não esquece de deixar o like que ele é muito importante se inscreve aqui pra continuar comigo na tela a gente tem outras opções de vídeos que eu também espero por lá um beijo no Cora e até o próximo vídeo tchau tchau